Meu povo, meu povo, a quem tanto amo! Amo! Ama não! Amo sim, amo! Ama não! Não ama vocês não, gente! Não ama coisíssima nenhuma, porque ele só tá interessado em um voto de vocês. Tanto não ama, que quando soube que o filho dele tava namorando uma menina aqui da comunidade, ele disse que pra acabar com esse namoro, ele não hesitaria em passar um trator por cima da comunidade inteirinha. Mentira! É verdade! Mentira! Mentira! É verdade, ele falou. Eu ouvi, eu sou testemunha. Ele queria era destruir a comunidade da pedra e remover vocês daqui. Mentira! Mentira e mentira! Isso tudo é mentira! Essa mulher aqui não passa! Eu sou mãe desse sujeito! E não vai ser por causa disso que eu vou passar a mão em cima da cabeça dele e nem vou deixar de mostrar pra ele os erros que são muitos e são horríveis. Por isso que lhes digo, Reginaldo não presta. Como pai e marido, falhou miseravelmente. E como político, não passa de um demagogo, oportunista, falso. Tudo o que ele deseja na vida é enganar e trair a confiança de vocês. Agora a Leila tá vingada. E também estão vingados todos os que ficaram pra trás em seu caminho. Eu já fiz a minha parte. Mostrei a essa gente a sua verdadeira cara. O resto é corrigir isso. Meu povo querido. Eu vim até aqui de peito aberto. E eu não posso admitir! Que uma distrão vereada! Como essa! Cadê aqueles vereadores que estavam aqui? Se escafermeram todos! Depressa, meu rei! Antes que a situação se torne incontrolável, vamos embora daqui!